Meu povo e minha pova 2022 acabou e deixou pra gente algumas joias em 8mm Peter Jordan do canal Ei Nerd conta pra gente alguns desses filmes que bombaram em 2022 Não esqueça de deixar o super like, ativar o sininho e se inscrever no canal Valeu mesmo Quais foram pra você os melhores filmes de 2022? Vamos ver se vai bater com a minha lista, vamos começar? Vamos lá TREM BALA E é muito bom quando a gente vai assistir um filme e ele supera as expectativas da gente Fala sério, TREM BALA tem tudo o que um filme de ação precisa ter Pô, um elenco casca grossa, orçamento sem miséria, ação o tempo todo, momentos tensos, alta velocidade Um enredo que parece que não tem solução, situações saindo do controle, piada no tempo certo Pô, por mais que você fale, não, mas teve piada o tempo todo Mas foi bom, foi bom o filme, tinha essa levada E isso é pra somar ainda mais, porque TREM BALA foi além do básico Ele justamente adicionou esses momentos de descontração que funcionaram Tem momentos divertidos de verdade, trilhos sonor de maneira, plot, twist e claro, o Brad Pitt mostrando que a idade não chegou pra ele ainda Sonic 2, esse aqui valeu o ingresso fácil, tipo que coisa né galera, é raríssimo a gente vir aqui e poder falar que, sei lá, com empolgação sobre um filme adaptado de game Filme adaptado de game, a gente sabe que é aquela maldição, esse eu assisti com gosto, já tinha gostado um Pô, esse eu gostei pra caraca, os críticos não curtiram o Sonic 2, mas gente já tá vacinado contra isso, contra críticos que não curtiram Todo mundo já sabe que opinião de críticos quase nunca bate com a nossa, é normal Os caras vão ver outros detalhes e não conseguem enxergar, os caras enxergam muito mais né, pô, dá mais do que qualquer um enxerga Sonic 2 foi bonito, foi divertido pra caramba, empolgou, teve emoção, teve nostalgia, isso tudo deu certo porque ele tem um detalhe básico Ele foi feito pros fãs, Sonic 2 não foi feito pra crítico, olha essa mensagem pode ser subliminária, espero que você capte o que eu quero dizer, ok? Não foi feito para crítico né, foi feito pros fãs, pra mim Sonic 2 é fácil, uma das melhores, se não a melhor adaptação de game pro cinema E ele provou que quando eles querem fazer certinho, dá pra mandar bem, é por isso que na minha opinião esse filme conseguiu uma proeza Que poucos conseguiram em Hollywood, quer fazer um filme 2 melhor que o primeiro, bom, e por ter acertado tanto, tá aí Sonic 2 na minha lista Ele tá no assunto também, tô curioso Não foi tão ruim The Batman, nunca critiquei, e não é meme hein, eu tinha apostado alto, eu tinha apostado, eu apostei todas as minhas feats no Batman do Robert Pattinson Quem me acompanha das antigas sabe disso, tava o rindo da minha cara, nem crepúsculo Então eu falei, pô cara, eu acho que esse cara vai mandar bem, eu tava torcendo muito pra esse filme dar certo, e deu The Batman foi tudo o que precisava ser, foi sombrio, teve ação, teve mistério, teve intriga, teve lutas boas pra caramba, teve perseguições Teve até um toque filosófico que tem que ter no Batman, é normal O que que foi aquela cena do Batman, sério, não que o Batman precisasse ser revigorado nos cinemas né Tudo que saiu do Batman nas últimas décadas foi sensacional, tipo Batman sempre tem bons filmes Mas The Batman de 2022 trouxe um novo olhar Sabe, uma época diferente, foi bom demais, aquela Gotham City maravilhosa O Batman, o Batman, não Bruce Wayne, mas o Batman, que Batman foi aquele com aquela olhada de lado Eu achei espetacular, talvez o melhor Batman de todos os tempos, do Batman em si Ok, não estou comparando com o Christian Bale, o Christian Bale foi um completo Batman bom né Era Bruce Wayne, era Batman bom, mas esse do Robert Pattinson é um Batman espetacular Quem saiu ganhando foram os fãs, The Batman surpreendeu, empolgou e deixou a gente com vontade de ver mais e mais filmes desse Batman Dessa época né, enfim, eu saí do cinema empolgadaço, você Não esqueça de deixar o super like, ativar o sininho e se inscrever no canal Valeu mesmo